Bom pessoal, estamos aqui de volta na nossa maravilhosa série Como não jogar Stardew Valley E eu já pergunto pra vocês Olha só como que é a lógica de Stardew Valley Tá certo que você pode tirar a decoração, né? Tudo certinho, bonitinho e mudar de rumo Mas como que você pode tirar a janela e trocar de rumo? Me explique como isso é possível Não sei Pois é, também não faço a menor ideia de como é que isso é possível Tudo errado Bom, estamos no dia 17 Eu acho que provavelmente o outro episódio já vamos estar no verão Mas se iniciarmos o verão, o que eu quero fazer? Aumentar amizades Legal Em específico, aumentar amizades com a Caroline Com o feiticeiro E se possível com alguma menina solteira Vocês aí podem deixar aí nos comentários aí a opinião de vocês Quem que vocês querem que eu case aqui Mas eu quero ver se eu consigo crescer a amizade da Caroline E do feiticeiro ainda no verão Mas antes, vamos ganhar um pouco de grana Um pouco de grana fácil, vamos dizer assim Então que a gente vai ganhar grana fácil Primeiro vamos pegar isso aqui Ver se já tem mais alguma planta de qualidade de orado Temos duas, três agora Ah, Dead, por que você quer ter amizade com aquelas pessoas lá? A Caroline e o mago é pra mim deixar mais apelão do que eu já tô Conseguimos sétimo pro xerifo, a gente já vai pegar, a gente já vai levar lá pro centro comunitário Tá vendo o cristalário ali? O que eu vou fazer no cristalário? Eu vou deixar nele um quartzo, certo? E vou levar um lá pro mago O quartzo aqui em específico, não é o quartzo refinado É esse quartzo aqui Porque ele é um presente que o mago gosta O presente que o mago adora O mais fácil de você conseguir é a essência nula Que dropa dos xamãs da sombra Ou também dropa daquela serpente verde Que aparece lá na caverna da caveira Lá no deserto cálico Mas deserto cálico, enquanto a gente não chegar no último andar da mina do jogo A gente não tem acesso a ele A gente tem quatro barras de cobre aqui Vamos pegar essas quatro barras Eu vou pegar também isso Isso Vou botar aqui pra fazer Eu vou aproveitar que eu vou lá no clint Já vamos pegar e vamos comprar também Mais alguns cobres Pra gente poder fazer mais duas fornalhas aqui Pra gente ter pelo menos cinco fornalhas Pra gente já fazer de cinco em cinco barras Pra poder agilizar o nosso processo Mais pra frente eu quero ver se eu consigo pegar E fazer uma construção aqui no Estádio Vale E encher ela só de fornalha E já tá pronto lá, beleza Tá dando 8h40 Eu não vou me preocupar tanto em regar isso aqui não Vamos lá para a cidade Pessoal, um presente que vocês podem dar pra Caroline No começo de estação São Narciso Eu tenho dez Vou já entregar uma pra ela Hoje é quarta-feira Hoje o Pierre não tá aberto Mas se não me falha a memória A Caroline sai da casa Então, muito provavelmente A gente vai encontrar ela fora da casa do Pierre Em específico, galera Eu preciso de dois corações de amizade com a Caroline E quatro corações com o Mar A Caroline porque ela vai dar uma receita De um negócio que a gente vai poder plantar Que esse negócio vai servir de cerca também Se não me falha a memória Às duas da tarde a Caroline sai da aula de yoga Pra descansar fora da casa dela Então vamos esperar Dá esse tempo Quanto dá esse tempo que a gente vai fazer? Eu vou coletar algumas coletas aqui Vamos aproveitar que a gente já tá por aqui, galera Vamos já entregar o presente pro Magula também, né? Aproveitar que a gente tá aqui E deixa eu explicar pra vocês o seguinte Você não precisa e nem consegue Entregar presente para os NPCs todos os dias Você apenas consegue entregar os presentes pra eles Duas vezes por semana Tem dois quadradinhos aqui embaixo do presente E um quadradinho embaixo do balão O que quer dizer isso? O quadradinho embaixo do balão Marca que você conversou com a pessoa Os dois quadradinhos embaixo do presente Marca que você entregou o presente pra pessoa E como que funciona isso aqui? Isso aqui funciona da seguinte maneira, pessoal Você vai ganhar amizade com as pessoas Ou dando presente Ou conversando Ou no caso também Completando o centro comunitário O que é que vocês fazem primeiro? Vocês vêm Conversa com a personagem Após conversar Entrega o presente pra ele Olha só Meus agradecimentos Esse item possui propriedades muito interessantes A gente até ganhou 100 ouros aqui Completamos o negócio aqui Muito provavelmente Não vai ter aumentado a amizade com o feiticeiro Mas já vai ajudar aí um pouco a gente Entregamos pro feiticeiro Vamos agora Da Caroline Pra gente ver se a gente entrega O presente dela também Eu acho que não vai adiantar a gente ir lá Porque provavelmente ela deve estar fechada Afinal Já são 5 horas da tarde Mas não custa ir ver Vamos lá Deixa eu ver se ela está aqui em cima Ela não está aqui Paciência Bom, enfim Quinta e sexta-feira Pierre abre A gente vai lá Vamos aproveitar que a gente está aqui Vamos lá no centro comunitário Pra poder colocar xeriva E olha só Agora que eu acabei de perceber Olha só Toca a seta em cima da xeriva E olha lá Coisinha do centro comunitário Olha só Pulsando né Sinal de que Esse item é pro centro comunitário Aqui ó Bora voltar pra casa Pra gente regar as plantas E dormir Vamos então terminar o dia Regando Pra gente poder dormir Um dos objetivos da gente Conseguir A amizade nível 4 com o mago É a gente conseguir alguns itens Que normalmente A gente não conseguiria aqui no jogo Ou conseguiria mais bem Mais pra frente Que a gente precisaria gastar Determinado recurso Vamos dizer assim Que é o caso de um tal De aspersor de irido Vamos dizer assim Ele é só um exemplo De item que a gente vai poder conseguir Quando a gente obter 4 corações de amizade com o mago E sobrou esse espaço enorme aqui Vou usar esse espaço que sobrou Pra poder plantar morango É, vamos terminar de regar esse aqui logo Porque senão a gente vai desmaiar aqui Beleza Quinta dia 18 Vamos pegar isso aqui Fala oi pro doguinho Ele tá dormindo Então deixa ele dormir quietinho Acordou? Migo É, não quer a Karim não Então se dane Caralho, cuzão Vamos regar esse aqui A gente já poder ir direto Lá pra cidade Conversar com a Caroline E já dar o presente dela também Então o que eu recomendo vocês fazerem Entreguem os presentes Pras pessoas Em um dia Aí vocês passam um ou dois dias Sem entregar outro presente Mas vocês vão conversar com a pessoa Nesse tempo, certo? Inclusive a gente vai até conversar com o mago Já já E depois Que já tiver passado um ou dois dias Que você apenas estiver conversando com a pessoa Você vai e entrega o outro presente Obviamente Eles ganham uma amizade maior Quando você entrega No aniversário deles Como assim, David? De amizade maior? Imagina que Pra poder encher Os corações de amizade Tem uma quantidade específica De experiência Pra cada coração Quando você atinge essa quantidade Um coração pega E automaticamente Aparece Então você precisa pegar E completar Todos os corações Com o decorrer do jogo Vamos já direto lá Entregar o presente pra Karoline E os presentes Eles vão dar bem mais pontos Pras pessoas Do que Conversa Diálogo Mas Se você não conversar Com eles todos os dias Esses pontos que você ganhou Com o presente Eles vão caindo Com o passar do tempo Ou seja Se você entrega Dois presentes Por semana Para as pessoas Mas não conversa Nos outros dias Muito provavelmente Você vai perder a amizade Isso que eu posso pular Vou aproveitar Que eu tô aqui Vou já conversar Com o Pierre também E se possível Com a Abigail Porque aí já é bom Que a gente vai ganhar Amizade com os três E a Karoline Provavelmente deve estar Pra lá Vamos aproveitar Que a gente tá aqui na cidade Vamos lá no Clint Pra que David? Vamos lá mandar ele Dar upgrade Em uma das nossas ferramentas Em específico Na picareta Antes de mais nada Vamos pegar aqui 40 minérios de cobre Vamos mandar ele Consertar Dar upgrade No nosso Piraqueta Vamos ver se a Karoline Saiu do quarto Quarto não Aquela área lá Que eu falei pra vocês Que ela tá É uma área especial De uma Custicine Que só vai ser possível Assim que a gente tiver Dois corações de amizade Com ela Dois corações é rápido Eu creio que Em questão de Uma ou duas semanas Aqui no jogo Você já consegue Ela tá ali Você vai aqui Conversar com ela E já vamos vir Dar um presente Pra ela também A gente vai lá no mago Só que antes da gente Lá no mago Vamos ir Para o centro comunitário Já colocar essas duas frutas lá Aqui a Narciso Aqui ó Pegar a Narciso Sempre confundar a sala Se é essa daqui de baixo Ou essa de cima Que leva essas coisas Eu sou meio Cabeçudo Beleza Acabamos perdendo a enxada Com paciência Minha enxada Do que a espada Vamos lá ver o mago Qualidade Da Narciso Também conta Com pontos de amizade Viu Ou seja Por exemplo Uma Narciso De qualidade De ferro Ouro E irídio Vai dar muito mais pontos De amizade Com a Caroline Do que uma Narciso Sem qualidade Nenhuma Narciso sem qualidade Também vai dar pontos De amizade Vai Mas bem menos pontos Do que com Narciso De qualidade Vamos lá em casa Vamos lá em casa Vender esses peixes E essa fruta estrela E galera Pegá-las para o Linus Que vai aumentar a amizade Com ele também Tá vendo É um presente Que ele gosta O Demetrios Para a gente poder Poder aumentar Os níveis de pesca Inclusive galera Vocês querem aí Que eu faça um vídeo Explicando tudo Tudo sobre peixes Tanto curiosidade De estações do ano Peixe que é possível Pegar em determinado local Enfim Tudo sobre peixe Inclusive tem peixes aqui Que você pega Apenas em locais específicos Não sei se vocês sabiam disso Como por exemplo Nas minas Tem locais nas minas Que tem água Nesses locais Você pega peixes específicos Aposto que essa vocês não sabiam No caso do peixe fantasma Do peixe pedra E outro tipo de peixe ali Que eu não lembro quais são eles Agora vamos voltar para casa Para a gente poder virar o dia E olha só Entregamos o presente Para o mago Ontem na quarta E um para a Caroline E hoje na quinta Então a gente vai entregar Presente para o mago agora No sábado E para a Caroline No domingo Ou no sábado também Para não confundir Tanto a nossa cabeça E eu vou tentar agora Fazer o seguinte pessoal Guardar uma espécie De cada peixe que eu pegar Beleza? Porque a hora que a gente Tiver o aquário Fica bom para a gente Uma espécie de cada peixe Que a gente conseguir Eu quero guardar Bora fazer aqui Mais duas fornalhas A gente precisa de pedra Já temos todas as barras De cobre Que a gente precisa Para poder melhorar As nossas ferramentas Agora a gente vai partir Para o ferro Não precisa ir lá Para achar o item lá Que pessoal Que a gente perdeu Que é a foice Né? Ok Vamos levar a couve-flor Lá para a Jody Inclusive essas missões De levar coisa Para os NPCs Também ajudam A crescer a amizade Com eles Viu pessoal? Boa! Aí sim Vamos regar as plantações Inclusive aqui Cabe três morangos A gente já vai pegar eles Para pôr aqui Vamos fazer diferente hoje Galera Ao invés da gente pegar E ir direto Lá para a cidade Conversar com a Caroline Vamos primeiro já ir Conversar com o Mago Beleza? Então vamos lá conversar com ele Saindo daqui A gente vai lá Opa! 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 Já vim aqui também Ó, isso aqui é interessante Para a gente levar lá Para o centro comunitário Isso aqui também Baiacu Poquetel de camarão Vamos pegar Flor de Missanga Isso aqui é interessante galera Um presente que a Caroline ama Ela ama É um presente que vai aumentar Ainda mais pontos de amizade com ela Essa flor de Missanga aqui Antes de inverno Semente rara Bora logo conversar com o Mago Para a gente ir lá Conversar com a Caroline também Vamos lá na Caroline Pierre e Abigail Depois a gente vai pegar Vamos aproveitar e pegar Nossa foice lá no prefeito E a gente já vai lá no centro comunitário Deixar esse Baiacu aqui Cogumelo roxo a gente usa agora É, usa ele agora A gente já vai levar ele lá também Opa, 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 a Jody Será que a gente vai conseguir Amizade com a Jody Ó, olha lá O que eu falei para vocês Conversar com o gado Conversar com a Abigail E com a Caroline Vamos lá pegar Nosso negócio com o prefeito Vamos conversar com ele Às vezes ele fala o nosso nome Não, não falou o nosso nome Falou o nome Entreguei o fragmento prismático Sou um burro também Você parece burro Inclusive galera Por falar em presentes Existem presentes De gostos universais Que tipo Esse presente específico Você pode entregar Para qualquer pessoa Que essa pessoa vai amar Que no caso O fragmento prismático É um deles Se não me falo a memória Para qualquer pessoa Que você entregar O fragmento prismático Você vai conseguir aumentar Pontos de amizade Com essas pessoas Certo? Pode ver com o Lewis Um presente daquele que eu dei Já deu um coração de amizade Não me engano O pé de coelho Também é um gosto universal Vou entregar um trem Desse aqui também Boa Agora vamos vazar Para botar mais Alguns ferros Aqui para fazer também Vamos lá no centro Comunitário agora Para a gente deixar Esse negócio aqui Esse baiacu lá Porque já agilizou Um pouco o nosso processo Peixe é aqui Aqui ó Baiacu E o negócio de cogumelo Se não me falo a memória É aqui Aqui ó Vamos lá para Nossa casa de novo Para a gente virar o dia Acho que aquela Comerciante ambulante Ainda está lá Perto da torre do mago Vamos lá Para a gente poder pegar E comprar Aqueles itens que ele está vendendo Carne de inseto Tulipa Vamos comprar e levar Noura Rívia Mayonase Pranta Pronto Acabamos com o estoque da mulher Agora se a mayonese não vai pegar E não vai vender ela Galera Vamos aproveitar então O horário Para a gente poder pegar Algumas madeiras Para a gente poder fazer Mais baú Muito bem galera Então Vamos aproveitar aqui Que eu estou aqui pegando madeira Para poder pegar E mandar salve Para alguns inscritos E bem Eu não segui uma ordem Muito aleatória de inscritos Basicamente Peguei os inscritos Que mais estão comentando Na série E os inscritos Que elogiaram a série Em algum episódio Então Basicamente Quero mandar um salve Para o EO.IXE Underline THS Rafito Rafael Rafito Games Galego Vitor Noob B 131 Days Killer Victor Augusto Fabrício Natigal Vladimir Novaes Denis Marques Donny Vans Underline Silva Underline 6019 Alisson Douglas Beleza Esses são os inscritos Que eu estou mandando salve Para esse vídeo aqui Se você aí por algum acaso Quer que eu mande salve Para você Nos próximos episódios Deixe seu comentário aí E comente com frequência Nos vídeos Pode ser que seu comentário Seja o escolhido E o seu nome Seja escolhido Para receber um salve Meu aqui Nos próximos episódios Tranquilo? Boa E galera Até aquela conquista ali Até me ajudou a lembrar o seguinte Pegar essas coisas aqui dos covos Também conta Para a gente poder Aumentar o nível de pesca Então Se vocês não forem pescar Pelo menos deixa O covo de vocês trabalhando Vamos dormir? Assim que a gente acordar Já falo para vocês aí O que eu faço Nos baús Para poder me ajudar Para mim não ficar perdido E desbloqueamos Coleta de nível 4 Interessante Interessante Ó Ferramenta de picareta de cobre Já está pronta Então a gente já vai lá Pegar ela E a gente já vai mandar Ele pegar E melhorar o nosso machado Também para nível cobre E hoje é o dia Que a gente vai entregar Mais um presente Para Caroline E para o mago Aí veja bem A gente vai entregar Hoje sábado Aí depois a gente vai entregar O outro presente Só na terça-feira Mas obviamente A gente vai conversar Com eles Com o passar do tempo O que eu gosto de fazer Para poder separar Os itens aqui Eu gosto de pegar E fazer baús Colocar os baús Com cores diferentes Olha só Por exemplo Deixa eu pegar E montar alguns baús Aqui para vocês A gente tem 4 baús 5, 6 e 7 Boa Esses 7 baús aqui Acho que já são suficientes Por agora Vamos supor Que aqui nesse baú Aqui Eu queira depositar Sementes Eu pego E deixo ele Numa coloração De semente Ou pelo menos Fico mais próximo Da semente possível No caso aqui Não é nenhuma dessas cores Mas eu vou deixar Um amarelinho Claro assim Para representar Que aqui vai ficar Apenas as sementes E tudo que não for semente A gente tira Aí o que a gente vai fazer Vamos pegar esse baú aqui Por exemplo Vamos colocar ele Uma coloração assim Para representar Para representar que aqui Eu quero que fica Tudo o que for relacionado A mar No caso peixes Iscas Anzóis E lixos Aí tudo o que for peixe Ou relacionado a peixe A gente vai pegar E vai colocar para lá Isso aqui galera É provisório Isso aqui não vai ficar Aqui para sempre não Só vai ficar aqui Até a gente conseguir Achar os locais melhores Para a gente Esse covo A gente pode deixar lá também A gente tem esses peixes aqui Temos essa ashigan Em resumo Cada baú vocês vão colocar De uma cor Nesse baú Dessa cor diferente Você vai colocar Uma categoria De itens diferentes Beleza Está chovendo Não precisa da gente Poder regar as plantas Eu vou fazer o seguinte Vou pegar mais umas Três sementes Aqui disso aqui Três não Quatro Sementes de morango Para a gente poder plantar aqui Vamos lá para o mago Novamente Para a gente poder pegar E ir lá entregar O presente dele No caso vai ser o quartzo E a gente já vai Lá na Caroline Entregar o presente dela também Ó Ganhamos um coração De amizade com o mago Agora vamos lá Na Caroline Inclusive ó Dois presentes do mago Boa Ganhamos nosso primeiro Coração de amizade Com a Caroline Boa Vim aqui no Clint E girei a porcaria Não dá nada não Tá Boa Pegamos nossa picareta Vou agora pegar Mandar ele Melhorar o nosso machado Agora Boa Bota aqui O regador galera Eu aconselho vocês Melhorarem o regador de vocês Quando vocês estiverem no inverno Por que David? No inverno geralmente É a época em que você Mais vai pescar Do que plantar Porque no inverno Tudo que você plantar Vai morrer de frio Então Aconselho vocês a usarem A época do inverno Para poder pegar E melhorar o regador de vocês Fora que com aspersores A gente pega e substitui A tarefa do regador Aí tipo Com aspersores A gente pode até tirar o regador Do inventário Mas Se vocês até o inverno Não tiverem conseguido Eu não me lembro se é cultivo Ou se é coleta nível 10 Acho que é cultivo mesmo Nível 10 não Nível 9 Que vocês destravam O aspersor de irídio Que a gente vai conseguir Com o mago Mas a gente primeiro Precisa dos 4 corações de amizade Com ele Então se você não tiver Até aquele nível lá Que eu falei para vocês Vocês podem pegar E é Isso aqui não pode quebrar aqui Vocês podem pegar E podem utilizar O inverno Para poder melhorar o regador De vocês Vamos então descer um pouco Aproveitar que a nossa sorte Hoje está um pouco boa Não está aquela coisa Nossa Mas que sorte boa Que você está Mas já dá para a gente Poder pegar e minerar um pouco Para a gente poder pegar E aumentar nosso nível De mineração Inclusive galera Com o mago Com o mago Com 4 corações de amizade Vocês vão utilizar dele No caso não dele Mas da casa dele Para conseguir os itens aí Que vocês acharem Que está irritante E vocês conseguirem Você está vendo Que aqui está sendo Uma espadada Só que eu estou dando Nos bichos E está morrendo tudo Você vê que eu falei Com vocês Espada galáctica Praticamente hit kill Em qualquer bicho Matou mais um Matou mais 4 Matou mais um Falando para vocês Isso aqui é hit kill Matou mais 2 Galera Vocês não tem noção Da apelação Que é ter essa espada Aqui assim No começo do jogo Olha isso É o que eu falei para vocês É hit kill na certa Sobrou mais monstros Em algum Ah sabia Novo caminho Aparece abaixo Quer ver que esse abaixo Vai ser lá embaixo Da escada Que a gente desceu Para cá Olha lá O que eu falei Já descobrimos aqui Para o andar 20 Mas eu quero explorar Isso aqui por hora Aproveitar que a gente Tem bastante vida Só que vai por mim Se for mais de 8 horas Quando vocês tiverem Ido para o andar 19 E vocês tiverem achado A escada para o andar 20 Não explora o andar 19 não Foge daí Vocês vão ver mais para frente Aqui o porquê Que eu estou dando Esse conselho para vocês Ainda bem que a gente Já está chegando aqui no final É só a gente descer Mais esse andar Para a gente ir logo para o 20 Agora vamos descer logo o andar A gente ir logo para o andar 20 E voltar logo para cima Antes que acabe o horário E eu desmaio Boa Aqui a gente pega Essa espada aqui A gente não vai usar ela Mas a gente já pega ela E olha só Nesse andar 20 aqui Vocês conseguem pegar Um peixe em específico Mas a gente não vai pegar ele agora não Porque já são 1h10 E a gente vai acabar desmaiando aqui Bora correr logo para a fazenda A gente vai acabar desmaiando Antes de chegar na fazenda Estou até vendo Desmaiando Paciência Você é burro cara Que loucura Bom Após uma catástrofe Que aconteceu ali Foi aqui né Hoje a gente tem uma sorte boa Já acho que a gente vai minerar um pouco Após ter acontecido aquela merda Que aconteceu com a gente ontem Vamos tentar fazer os trens certos hoje Eu sou muito burro Na moral Vou deixar para regar isso aqui depois Por hora a gente vai pegar E vai só organizar Esse inventário meu aqui Porque esse inventário está uma bosta Aqui é o Linus falando que Ele encontrou a gente jogado ali Perto da casa E levou a gente para casa né Ainda bem né Que merda que eu pensei Depois que eu ia falar Que agora eu ia falar Que o macho peludo Levou nós para casa É maricão Então assuma porra Vamos organizar aqui o inventário Então né galera Para a gente poder dar um jeito vazado Aqui logo Já temos 10 barras de ouro Solo retentor Solo retentor aqui pessoal É tipo É um fertilizante Só que ele é o seguinte Você coloca ele Aqui na terra arada E aí o que acontece Ele tem a chance De no dia seguinte A terra que você colocar Ele amanhecer úmida Ele funciona tipo Um aspersor Só que o aspersor É diferente O aspersor literalmente Rega a planta para você Todos os dias O solo retentor não O solo retentor Já tem chance De você pegar E no dia seguinte Ficar com O solo Regado Agora eu entendi Eu particularmente Tem um horário Tem um horário específico Na quarta Que ela sai De casa E eu não estou lembrado Qual que é Esse horário específico Mas pessoal Esse episódio Que vai ficando por aqui Espero de coração Que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham aprendido E tenham absorvido Essas dicas que eu dei para vocês Beleza E continuaremos no próximo episódio Que vai sair provavelmente Na sexta Ou no sábado Então se você gostou Não esquece de deixar aquele seu like Para tirar esse vídeo Se inscrever no canal Se não for inscrito E ativar o sininho de notificações Para que sempre que tem vídeo novo Você seja notificado Bom, no mais é isso Então beleza Falou Fiquei com Deus E fui Tchau pessoal Não se esqueçam de comentar Para que vocês recebam O meu salve no próximo vídeo Fui Tchau Tchau